Contra um adversário que o Cruzeiro não enfrentou no ano passado, mas se a gente olhar para os últimos quatro anos, vai ser o terceiro confronto entre Cruzeiro e América. É um duelo de rivalidade, tradicional, isso todo mundo já sabe. O que você pode falar sobre esse confronto especificamente, agora com o América, com o time mudado, o Cruzeiro tem uma base, mas você fez algumas alterações também. O primeiro jogo não serviu muito de base, talvez por causa da chuva. E esse jogo agora? Olha, pela experiência tem sido assim nos últimos anos, ou o Atlético enfrenta o América ou o Cruzeiro enfrenta o América. Geralmente o primeiro, o que faz a campanha melhor não enfrenta, a segunda melhor campanha tem enfrentado o América na semifinal, o que comprova a qualidade do América. Ele está sempre aí, muito próximo. Algumas edições atrás eu não estava, mas o América venceu o campeonato, exatamente, passando numa semifinal importante, chegando à final e convencendo. Isso conquistando. Isso é a confirmação da qualidade do adversário que temos pela frente. Vamos enfrentar o que nos coube enfrentar, com dois jogos, e quem se sair melhor vai conquistar essa vaga para a final, que é o objetivo dos dois lados nessa hora. A gente não teve a oportunidade de te ouvir depois do jogo de quarta-feira. Que estágio que você está vendo o Cruzeiro assim? O time veio de uma goleada depois de uma vitória sobre o Deportivo Lara, mantendo uma base de equipe. Em que estágio você vê o Cruzeiro para esse momento agora em que é decisão atrás de decisão? Chegou bem. As goleadas, elas são exceção, não podemos esquecer disso. Elas trazem às vezes uma empolgação numa determinada semana, aumenta a autoconfiança por um lado, mas sempre o treinador vai lá e põe uma pedrinha para chamar a atenção de que a realidade do futebol não é essa. Jogar bem dentro dos fundamentos do jogo, isso sim, é o objetivo sempre. Nós melhoramos defensivamente. Fui informado hoje que fazia muitos anos que o Cruzeiro não ficava seis jogos sem sofrer gols. 20 anos? 21 anos. 21 anos. Então, dá uma ideia de que recuperamos essa condição que sempre foi uma marca, pelo menos quando eu estou dirigindo a equipe. Isso é algo que dá uma boa segurança, mas não dá tudo. Tem a outra parte, que é construir ofensivamente, como já melhoramos nos últimos jogos. Mesmo não tendo feito mais gols contra o Deportivo Lara, a equipe construiu jogadas para tal, por um pecadinho aí no último estágio, um toque. Foi, às vezes, um caprichozinho de que a bola não entrou bem como a gente queria, mas a equipe continuou construindo bem sem se tornar fácil de ser batido, que é importante para equipes que ambicionam ser campeãs, na minha visão do que é um campeão. Então, nós estamos no caminho certo, mas futebol é futebol. Nós temos que confirmar na hora em que a onça bebe água. E agora é a hora que a onça vai beber água. São jogos contra o América, nos que você teve a oportunidade de enfrentar a equipe do América, jogos muito aguerridos, de muito embate, de muita dificuldade de se passar pela defesa adversária. Também passa isso, por isso, nessa situação de o time saber construir bem e estar maduro nessa situação? É, vamos sempre trazer para a realidade mais próxima, né? Não adianta nós ficarmos olhando para o ano passado, que as realidades das equipes eram diferentes. Jogamos uma vez, o jogo foi parelho, teve o componente da chuva que atrapalhou nos primeiros minutos, mas no segundo tempo já o gramado permitia fazer um jogo mais bem jogado. Mas era primeiro turno, era uma situação específica para aquele momento. Agora também já é outra, as equipes já estão em um novo estágio. Cada uma avançou do seu jeito e por isso que chegaram na semifinal. Agora vamos ver. O técnico Juvanil Oliveira, a gente tem visto aí completando 40 anos, né? Como profissional, o que dizer da experiência? 50, né? 50 anos entre jogador de futebol e técnico. Essa experiência, como é que você vê essa longevidade do Juvanil há tanto tempo no futebol e você vai ter a oportunidade de enfrentá-lo mais uma vez? Bom, primeiro é uma honra enfrentá-lo, uma pessoa que deu tanta dignidade à profissão de técnico de futebol. Tem tantas conquistas no seu currículo. Eu estava hoje pela manhã cedo lendo a entrevista que ele concedeu. Uma das entrevistas que ele concedeu, traz consigo todo um histórico respeitável, mas agora somos adversários. A admiração fica na página 1. Vamos lutar para vencê-lo. E isso aqui é o objetivo do Cruzeiro. Romano, você elogiou aí a questão defensiva, a evolução do Cruzeiro, principalmente destacando esses seis jogos sem gols. Ao mesmo tempo, o ataque também tem crescido bastante. É o que você tem buscado, esse equilíbrio do Cruzeiro daqui para frente e nessa parte que os campeonatos começam a se afunilar? Eu acredito que é o trabalho de todos os grandes clubes nesse momento. Você inicia um pouco mais devagar, buscando uma preparação mais adequada, que a pré-temporada geralmente não permite. E daí você vai ganhando competitividade, que é o que se recupera nos primeiros jogos, porque a capacidade técnica dos jogadores está lá. Quase que todos eles iniciam a temporada bem nesse aspecto de fundamentação. A questão tática é bem clara, porque o trabalho já é um trabalho a longo prazo. Então você tem que ganhar, recuperar competitividade. É isso que a equipe melhorou. Os jogos já estão mostrando uma intensidade mais alta. É só olhar os números que cada jogador desenvolve. Já próximo de 10, 11 quilômetros. Quase que todos eles nos 90 minutos. Então essa questão da competição subiu e agora são os jogos mesmo. Quem consegue executar melhor, quem consegue equilibrar melhor essa questão da motivação, do equilíbrio emocional, porque são jogos de mata-mata, onde um erro pode custar muito mais caro do que um jogo da fase de classificação. Então fazer bem nessa hora é o diferencial dos que vão ser campeões. No América, eles estão tratando esse jogo, principalmente o primeiro, com muita importância. Óbvio que o segundo também, mas porque o América tem que reverter esse resultado, né? Para tentar passar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter uma atenção talvez mais redobrada, já que pode ser a oportunidade do adversário de pensar, a gente está em casa com a torcida. É o momento de tentar fazer um placar para talvez segurar no segundo jogo. O Cruzeiro pode mudar em relação às duas partidas? Olha, você nunca sabe como vai ser um jogo de futebol. E certamente o segundo jogo terá influências da primeira partida. O que vai acontecer no Independência vai se completar no final de semana que vem no Mineirão. Mas nós temos boas experiências, boas experiências em mata-mata. Já tivemos muitas situações no ano passado que jogamos a primeira fora de casa e depois a segunda na nossa casa. Fizemos muitos resultados fora de casa, por exemplo. Então, vamos trabalhar para fazer o resultado. Vamos ao Independência para buscar a vitória, sim. Essa é a nossa obrigação. O Cruzeiro tem ambição na competição e tem capacidade para fazer isso. Mas o jogo, o que vai acontecer no jogo, temos que esperar para ver. Senão, não teria graça nenhuma, né? Ô, mano, diante do calendário agora que vai se apresentar para o Cruzeiro, né? Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Vai ser impossível continuar com uma mesma equipe nesta maratona aí decisiva que vem pela frente? Acredito que nessa sequência de jogos até o Huracan, sem dúvida nenhuma, alguns jogadores vão entrar e vão sair. A equipe vai ser mantida com uma ideia de sempre levar a força máxima, mas tem jogos que a força máxima não é o jogador que jogou o jogo anterior. Tem jogos que a força máxima é o jogador que está fora, que vai estar numa condição física muito melhor e vai entrar e vai produzir melhor do que aquele que está saindo. Mas isso não será feito com uma equipe toda, não será feito com 80% da equipe, porque todos os jogos são importantes. Então, não temos essa possibilidade de, vamos dizer, priorizar algum jogo nessa hora, é muito cedo, para fazer isso em termos de libertadores e é muito decisivo para fazer isso em relação ao Campeonato Mineiro, que está na semifinal. No ano passado, mais no início, eu perguntei para você sobre o elenco do Cruzeiro, os reforços que tinham chegado, se ele estaria mais equilibrado, mais forte. Para essa temporada de 2019, com os reforços que chegaram, quase todos aí atuando e atuando bem, com jogadores que estavam no departamento médico, te deixa mais tranquilo este elenco? Está mais equilibrado, mais forte ainda do que em relação aos últimos anos, mano? Mais equilibrado, eu tenho certeza que ele está. Mais forte, ele vai nos mostrar agora na reta final do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro do ano passado foi ganho pelo grupo do ano passado. O deste ano, nós temos que ganhar. Então, nós temos que mostrar que nós somos mais fortes. Mais equilibrado, eu tenho certeza que ele está. Voltando à questão da formação aí, você tem algum plano diferente do time que jogou na quarta-feira para o terceiro jogo? Tem, mas não conto. Eu acho que as características dos jogadores é que são fundamentais para você ter uma pequena variação em termos táticos. A gente já jogou, por exemplo, neste ano, de três maneiras diferentes. Nós já jogamos 4-3-3, nós já jogamos 4-2-3-1, e nós já jogamos duas linhas de 4 e dois homens à frente. Foi durante os jogos que foram feitas essas alterações e elas foram feitas exatamente para ir sentindo o rendimento dos jogadores, a adaptação para essas variações que são necessárias dentro de um jogo e que são as básicas que a gente precisa fazer. A questão estratégica do jogo, a tática, como vai se conduzir, se vamos marcar mais à frente, se vamos marcar mais atrás, se vamos usar um bloco médio. Isso também acontece diferente em cada jogo e, às vezes, em momentos do jogo, que são necessários fazer de forma diferente. A equipe está treinada para poder fazer as variações e a estratégia e a questão tática do jogo de maneira que atender as necessidades de cada momento. Mano, a equipe é invicta no Mineiro, melhor ataque, melhor defesa. Esses dados, de alguma maneira, te preocupam quando são colocados em evidência? Se te incomoda, de alguma maneira? E queria te perguntar também como liderar a equipe, se tem dados bons assim, para todo mundo ficar com os pés no chão ali. Eu estaria muito preocupado se fosse o contrário, se tivesse a pior defesa, o pior ataque. Durante o Campeonato Brasileiro, muitas vezes, vocês vieram aqui me perguntar, ano passado, que o ataque não fazia gol. Eu disse que era uma circunstância. A comprovação de que é uma circunstância está aí. Parece que eu não sou tão defensivo assim. Tem o melhor ataque do campeonato. Eu sei que isso pode surpreender uns aí, mas... Eu avisei no início da temporada que poderíamos ser mais ofensivos. O pessoal não acreditou. Vocês deram seus avisados que estão dando aí, mas olha a confirmação. São resultados de uma equipe. Não são de um técnico. Não é do ataque. Não é da defesa. É de um time, de uma equipe que joga um futebol que entende que o equilíbrio desses fundamentos são importantes. Acredita nisso e tenta buscar isso. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue. Agora, tivemos um início de Campeonato Mineiro, por exemplo, onde sofremos muitos gols nas primeiras rodadas. Não podia continuar assim. Conversamos, trabalhamos, recuperamos uma condição importante e os números melhoraram. A gente acredita nisso. E a equipe também acredita nisso. Mas temos que continuar fazendo isso no momento mais importante. Mas não me preocupa, não me deixa sem sono, também não me deixa eufórico, porque eu já tenho uma boa rodagem no futebol para saber passar para os jogadores esses momentos, esse equilíbrio que nós temos que ter nas duas situações da nossa vida. Ou quando os resultados positivos são muito frequentes, ou às vezes quando não conseguimos. Sempre buscar o equilíbrio no comportamento. Esse equilíbrio no comportamento é que dá números significativos como esse. Eu vou perguntar rapidinho também, mano, sobre o VAR. É novidade para todo mundo. A gente foi lá na Independência para ver a salinha lá, enfim. Vocês chegaram a conversar, ter uma reunião com os jogadores para passar instruções. Como é que foi encarada essa questão do VAR aqui? Nós já tivemos duas reuniões onde foi nos passado tudo sobre o VAR no ano passado, em duas situações. Nós vivemos a primeira delas com o Santos na Vila, pela Copa do Brasil. E depois, logo em seguida, pela Libertadores. As questões do VAR, a ideia é clara para todo mundo. A execução vai ser um pouco diferente aqui, vai ser um pouco diferente lá. Também, eu acho que nós temos que ter uma participação importante nisso, nós profissionais. Eu vi um jogo aí no meio de semana onde a colaboração foi zero. O resultado foi ruim, porque se todos os fatores atrapalham, consequentemente, o resultado final vai ser ruim. Nós temos que fazer a nossa parte, se entendemos que é uma coisa boa para o futebol, se queremos que realmente ela seja duradoura, senão daqui a uns dias nós vamos estar discutindo uma coisa que até bem pouco tempo era uma unanimidade que veio para melhorar o futebol. Então, nós temos que fazer a nossa parte e eu vou instruir o Cruzeiro para que a gente faça a nossa parte e colabore da nossa maneira, como nós podemos colaborar em um jogo importante como esse, para passar uma imagem boa final da semifinal do Campeonato Mineiro. Mano, a gente viu o Tiago Neves nos últimos treinos, enquanto já trabalhando com a comissão técnica e tudo. Qual que é a sua expectativa, previsão para já tê-lo à disposição novamente nessa sequência de jogos que vocês vão ter nas próximas semanas? Bom, o Tiago Neves faz tanto tempo que está longe que eu passei por ele ontem e chamei ele TN30. E agora ele já é o TN10. Me passei. Mas está voltando, a gente está muito feliz com a volta dele, é um jogador extremamente importante. Teve um início de ano difícil. Felizmente a equipe teve outras soluções para passar sem sentir tanto essa ausência, mas a volta dele é extremamente positiva para o grupo, é um jogador importantíssimo. E está aí na reta final de preparação, como o Raniel também está. Raniel um pouquinho mais avançado. Tiago, aí quem sabe uma semana de diferença um pouquinho atrás, mas está vindo com muita vontade. E a gente também está de braços abertos para fazer o retorno de ambos. Ô mano, ainda nessa pegada aí de quem está voltando, você pretende já contar com o Raniel que foi reintegrado ontem para domingo? Mistério. Domingo ainda não. Domingo vamos dar uma... Acho importante que essa parada longa faça com que a gente tenha a possibilidade de fazer o retorno com o máximo de segurança possível. Para eles entrarem e ganharem esse ritmo aí bem. Mas também quando voltarem a jogar, poder render bem, que é a expectativa que se tem sobre os dois. Você falou das soluções que vocês tiveram que encontrar, por causa do Tiago Neves, no departamento médico. Uma delas talvez passe muito pelo Rodriguinho, a adaptação que ele teve na equipe. Tem uma razão, uma explicação para a rápida adaptação dele e resposta boa dele em campo nesses primeiros jogos pelo Cruzeiro? As explicações nós temos muitas, alguns puxam por uma linha, outros por outra, mas eu vejo que é um somatório. Encontrou uma equipe bem estruturada, que é muito bom quando você chega, você tem uma equipe bem estruturada para você entrar. É um jogador de qualidade, sabe fazer muito bem a função, se adaptou bem, como o Marquinhos Gabriel se adaptou bem. Então, são jogadores com qualidade, a gente enxergava essa qualidade neles, por isso que o Cruzeiro foi buscá-los. E são eles que têm dado essa tranquilidade maior para nós termos mais variações sem termos queda de produção, que é o mais importante nessa longa temporada que temos pela frente, que recém está começando.